Atenção companheirada do Serviço Público, um grande abraço aqui ao deputado federal Rogério Corrêa do PT de Minas, um dos coordenadores junto com a Alice Portugal da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Nós temos um convite inadiável para vocês. Na terça-feira, dia 12 às 18 horas, guarda aí, plenário 5 da Câmara de Deputados e Deputadas. Assunto PEC 32 de novo. A gente já considera isso morto, mas é impressionante como o tal mercado gosta de fazer renascer essa proposta que é um desserviço ao serviço público e ao povo brasileiro. Vocês sabem que essa PEC 32 foi uma proposta do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes. Portanto, ela não tem nada de bom para o serviço público, a não ser colocar na mão do mercado estes setores que envolvem educação, saúde, segurança, meio ambiente, administração, poder legislativo, judiciário, tudo, eles embolam tudo para poder fazer uma proposta privatizante, uma proposta onde o serviço público vai terminando e que no fim das contas só sobra de iniciativa privada. Essa proposta, que é uma verdadeira granada no bolso do servidor público, que nos ombros do povo trabalhador brasileiro, ela está voltando agora com uma certa exigência que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, vem colocando. Não é a posição do governo do presidente Lula. Ou seja, esta PEC, essa proposta de reforma administrativa foi derrotada nas eleições. Mas eles querem agora impor, mesmo contra a vontade do governo. Então, a nossa ministra da gestão, Esther Dweck, reiterou que não quer essa PEC 32. O ministro Padilha, das relações institucionais, também já disse a mesma coisa. A presidenta da nossa federação, PT, PCdoB e IPV, Glaise Rossmann, também já disse que não nos interessa. E o ministro Haddad também disse que não está na conta dele reforma administrativa. Isso porque, como eu disse, ela vai favorecer o tal mercado e nós precisamos agora, na proposta do governo do presidente Lula, é fortalecer o serviço público. Então, eu vou relembrar alguns pontos, porque alguns ficam contando algo que não é verdade, que não atinge os atuais servidores e que não é ruim para o povo brasileiro. Mas vamos lá, pontos críticos que nós colocamos desde que debatemos isso no governo passado, quando foi aprovado este relatório na Comissão Especial. Aliás, o pior dos relatórios apresentados é o que foi aprovado. Não apenas os servidores saem perdendo, mas também os serviços gratuitos, como o SUS, creche, universidade, podem até ser extintos. Caso seja aprovado toda a estrutura do Estado, vai ficar sob os interesses principais da iniciativa privada e os mais pobres ficarão desamparados. Para que isso aconteça, é óbvio, se eles não querem serviço público, também não querem o servidor. Então, eles vão passar a fazer contratações temporárias para todo o serviço público. Isso inclui delegados de polícia, professores, agentes de justiça, fiscais ambientais. Não sobra ninguém para essa tal contratação temporária, que junto com a proposta que eles fazem de acabar com a estabilidade do emprego, vai retirando o servidor público da sua função. Outro ponto bastante crítico, um corte salarial de 25% até 25%, podendo cortar também a jornada de trabalho. Então, enxuga mais ainda o serviço público. Precariza as relações de trabalho, semelhante ao que aconteceu na reforma trabalhista no setor privado. Atinge todos os servidores, federais, estaduais, judiciários, municípios, os servidores antigos, os servidores novos e também atinge os aposentados, pois os pagamentos dos aposentados vão ficar comprometidos pela quebra do regime autuarial, já que a contratação de terceirizados e temporários vai acabar também com a possibilidade de nós termos uma previdência que seja capaz de sustentar o conjunto dos servidores. Além disso, pessoal, vamos lembrar, benefícios em risco, licença-prêmio adicional, tempo de serviço, parcela indenizatória adicional, substituição não efetiva, progressão na carreira, promoção, entre outros direitos. E eles querem fazer uma avaliação do desempenho, não para melhorar a carreira, que todos nós somos a favor, mas para demitir servidor público. Então é óbvio que isso atinge o atual e atinge o futuro servidor. Quando o presidente Arthur Lira fala que daqui a 12 anos nós vamos sentir a diferença, ah, vamos mesmo, não existirá mais serviço público e só serviço privado. Então no dia 12, terça-feira, vamos lá discutir, vamos recomeçar, portanto, toda a pressão para que a gente tenha propostas que melhorem o serviço público. E de lá nós vamos encaminhar as nossas lutas. Esperamos por vocês, um grande abraço, sempre na luta.